Oi, agora a gente fala sobre saúde e os números da dengue. O Brasil já registrou mais de 5.500 mortes por dengue somente neste ano. O número de pessoas contaminadas pela doença passa de 6.500.000. A explosão de casos começou em março, quando o país atingiu o pior patamar de casos de dengue no século, com mais de 1.600.000 brasileiros infectados. Em agosto de 2024, se tornou o pior ano da série histórica de mortes pela dengue, ao ultrapassar as 5.000 ocorrências. Falhas do Ministério da Saúde agravaram a epidemia. A gestão de Inísia Trindade, que estimava que o país tivesse 4 milhões de casos de dengue em 2024, reduziu em quase 60% o valor gasto em campanhas de comunicação para prevenção e conscientização sobre a doença, na comparação com 2023. Além disso, houve diminuição também no número de agentes contratados pelos municípios para atuarem nas ações de controle do mosquito transmissor da dengue. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo. Trouxemos aí, abrimos o programa falando aí de investimentos e repasses na ordem de 8 milhões para o setor de cultura e agora a gente traz redução de custos e cortes de gastos na prevenção da dengue no Brasil, que a gente tem visto. É uma epidemia da doença com mais de 5.500 mortes só em 2024. Boa noite. Boa noite, Paulo Augusto. Boa noite, Silvio, Ana. E dengue, o único combate eficaz que você tem hoje, de fato, até porque vacina não chega, é prevenção. E aí o Ministério vai lá e corta o dinheiro da prevenção. Baseado em quê? Eles não estavam prevendo uma série de fenômenos meteorológicos que poderiam agravar a situação? Sobretudo nos meses onde você tem mais chuva, que é no começo do ano. Mas não só isso. O governo simplesmente reproduziu aqui o que se pode chamar de uma fragorosa incompetência em capacidade de prevenção do que deveria fazer para evitar o que é hoje, sim, a pior epidemia de dengue. A gente trouxe números aqui recentemente que mais de 80% dos casos no mundo são no Brasil. Das mortes são no Brasil também. Tudo acima de 80% ou em torno de 80%. Se não me engano, das mortes é em torno de 79%. Mas nós estamos falando em torno de 80%. Ou seja, nós estamos falando de cada 180 são brasileiros. Nada pode explicar isso daí. Nada. Nada que não, obviamente, é a incompetência do Ministério da Saúde. O que responderiam, por exemplo, dia desses o CAUTE participou aqui num evento em que a Nisa e a Trindade estavam recentemente aqui em São Paulo, participando de um evento, se não me engano, acho que do Esfera Brasil, da CNN, para falar. Falou sobre por 10 minutos. A ministra que tem que explicar por que nós temos, como diz o Silvio aqui com muita frequência, é um fenômeno nacional. Não, isso é uma jabuticaba, azeda, né? Porque jabuticaba é uma fruta deliciosa. Então, enfim, mas é azeda. Nós temos dengue de verão, dengue de outono, dengue de inverno e dengue de primavera. Nós temos dengue o ano inteiro. A dengue não era assim nem no final dos anos 80, quando você teve aquela primeira epidemia, aquele primeiro aparecimento. Tinha aquele negócio chamado de fumacê, né? E mais as campanhas de prevenção das pessoas. Eu tinha catatreco, se não me engano, passava nas cidades do interior para pegar as pessoas. O Silvio está concordando comigo. Passava o caminhão da prefeitura para as pessoas se livrarem daquelas coisas todas que juntavam água. Ou seja, era a ferramenta que se tinha e foi bem sucedido. Nós não passamos por epidemia de dengue tão grave quanto essa até agora, até 2024. O governo consegue entrar em 2023, ou seja, ele não pode culpar nada, nem ninguém, nem o orçamento, porque, vamos lembrar, o governo teve lá um furateto no final de 2022, negociado com o Congresso na época de transição, de quase 200 bilhões de reais. Ou seja, não é por falta de dinheiro também. A gente vai falar um pouco mais sobre arrecadação e gasto do governo, que não para de gastar acima do que arrecada, apesar da arrecadação aumentar. Mas esse é um assunto de daqui a pouco. E aqui nós tivemos esse evento e aí conviram a ministra da Saúde. Os organizadores ficaram decepcionados com os 10 minutos, provavelmente pífios do que disse a ministra, porque ela não se referiu à dengue, não se referiu sobre os casos de infecção por AIDS de órgãos implantados em pessoas que estavam aguardando na fila há muito tempo. Não falou de nada disso. E, recentemente, o ministro Gilmar Mendes pegou e culpou o Bolsonaro pelo desmantelamento do Ministério da Saúde na época da Covid. E o que ele acha de agora? Não, agora ele não quer falar. O decano do Supremo, o Supremo que se mete em todos os assuntos, ele elogiou? Bom, não elogiou, mas também não falou nada. Quer dizer, esse eu estou falando do órgão que governa o Brasil hoje, o Supremo Tribunal Federal. Eu cheguei à conclusão que nós temos hoje no Brasil, de verdade, 14 ministros do Supremo. Os 11 que estão lá, regimentalmente, dois presidentes das duas casas do Congresso e o presidente Lula. Porque quem manda hoje no país é o Supremo Tribunal Federal. Só que nós temos ministros de primeiro escalão, os que mandam. Aí tem o time médio ali do Supremo e tem os três que não estão mandando absolutamente nada hoje, que são os dois da Câmara, na Câmara do Senado e o presidente da República. Daí nós temos uma ministra completamente ineficiente, incompetente que, neste momento, são quantos milhões, Paula, só para voltar aqui ao número? De casos? De casos, de casos, exatamente. Seis milhões e quinhentos mil casos, né? Eu que faço parte de um desses seis milhões, posso dizer que fiquei praticamente 13 dias, 13 dias completamente sem capacidade de fazer nada. Fora as subnotificações, né, pior? Fora as subnotificações e, claro, o pior, as pessoas que agravaram ficaram muito mais tempo ou mais ainda, que morreram, que também é um número muito alto e recorde no país. Esse é o Ministério da Saúde do governo Lula. É, são mil e quinhentas mortes confirmadas e mil mortes ainda em investigação em razão da doença. E você comentou o evento de segunda-feira sobre saúde, que foi realizado aí pela CNN Brasil, a ministra da Saúde, Inísia Trindade, a gente fala por menos de dez minutos, ainda não concedeu a coletiva de imprensa, não conversou com os jornalistas. Paula, seis milhões de casos, mil e quinhentas mortes, mais as que não foram confirmadas. São mil e quinhentas mortes? É. Cinco mil e quinhentas mortes e mil em investigação. De uma doença dos anos 80, que o Brasil já sabia como controlar, o mundo já sabia e que a gente conseguiu juntar 80% dos casos no Brasil. Não dá para tirar da equação a incompetência da ministra e do Ministério da Saúde. Pois é, falando em ineficiência, né, Silvio, vale lembrar que, como trouxemos aqui, a informação foi reduzida em 60%, toda a comunicação, todo o trabalho de campanhas de prevenção contra a doença e o Pioto ainda bem lembrou que faltam vacinas contra a dengue no país. Falta tudo no Ministério da Saúde, Paula. Olha, o Poder 360 divulgou um gráfico sobre mortes de dengue e casos de dengue e, em sete anos, até chegarmos ao ano atual, o ano deste governo Lula, eram 4.300 mortes. E hoje, nós temos até, fui até checar, 5.661 mortes, segundo o gráfico do Poder 360. Eles pegam primeiro a régua de 2017 até 2023, para chegar nesse número, 4.331 e depois o número dispara em 2024. Acho que o Pioto falou bem sobre a questão da prevenção, é o melhor caminho e o que o governo alega, assim como esses especialistas que amparam esse consórcio de governo, inclusive na própria imprensa, porque, do contrário, nós teríamos já a ministra Anísia Trindade demitida há muito tempo. Talvez pela dengue ou talvez por outras tantas razões, se eles cumprissem a mesma agenda que cumpriam em relação aos ministros do governo Jair Bolsonaro por causa de vacina. Aliás, parênteses, está faltando vacina agora de novo. Vamos à dengue. A dengue é causada, evidentemente, por questão climática. E quando você tem chuvas e altas temperaturas, a incidência é maior. Mas a pergunta que fica é, será que só o Brasil tem essas condições climáticas? E os outros países, sobretudo na América, que têm condições similares às do Brasil, por que não tem dengue lá e aqui tem? Aliás, nós somos exportadores de mosquito hoje em dia, para o Paraguai e para a Argentina. E o Brasil tem quatro variações, os quatro sorotipos circulando durante o ano todo. É dengue de verão a verão. Isso é incompetência. É falta de dinheiro ou dinheiro reduzido, como você traz a informação, mas também má gestão. É uma incapacidade de vir a público, conversar com a sociedade para explicar, por exemplo, medidas de prevenção à dengue. Dizer, olha, nós atravessamos o pior verão da história, agora nós estamos no inverno, temos uma dengue no inverno, é coisa nossa, como já dito. Mas a primavera está aí e tem um outro verão que se avizinha. O que é que nós vamos fazer em dezembro e janeiro agora? Vamos prevenir. Vamos colocar o tal do fumacê. É antigo, é, mas funciona. Vamos conscientizar as pessoas. Cadê as campanhas de conscientização? Não tem. Entra no site do Ministério da Saúde. Busque informações. Não tem. Cadê a ministra Anísia Trindade? Ou estava chorando no colo da Janja, a amiga dela, a BFF, ou então ela não aparece. Não aparece. Sumiu a ministra da Saúde, que é a área mais sensível para a nossa população. E segundo o presidente Lula, o que resta? Resta pedir a Deus para que janeiro não seja como foi o janeiro anterior. Tchau. Tchau.